E aí, gurizada! Beleza? AX aqui. Hoje, com mais um vídeo de Destiny. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como pegar o primeiro baú da incursão fim de crota solo. Provavelmente vocês já devem ter visto um vídeo sobre isso em outros lugares, mas resolvi fazer porque pretendo trazer alguns vídeos nessa incursão e também na câmera de cristal. E este vai ser o primeiro deles. Então, bora lá! Aqui não tem mistério. É só formar a ponte e descer. Assim que você chegar na parte de baixo, espere sua vida recarregar e vá à esquerda em relação àquela lanterna, à parede da esquerda. Nessa parede vão ter uma série de salas como esta, onde pode haver o baú. Se não encontrar nessa aqui, é mais fácil tu te matar e ficar tentando nessa porta. Mas, se tu quiser ir à frente, sozinho isso vai ser um pouco difícil. Mas com o caçador, dá pra explorar bem a invisibilidade dele pra conseguir fazer isso. Aqui vocês podem ver que tem mais uma porta. E tem o baú! Achamos o baú. Vamos ver se vai ver uma coisa de boa. E? Vamos ver? Vamos ver? Oh! Uma capa de moscas, um manto de moscas. Essa aqui é a primeira vez que eu venho, hein? Pra quem ainda não viu, esse aqui é o manto das moscas. A capa do caçador desta incursão. Bem diferente. E bacana. Gostei, gostei. Se diferente de Mintos, não teve sorte de conseguir numa das primeiras duas portas. Morra para os inimigos e continue tentando na primeira porta. Eventualmente o baú vai acabar aparecendo aqui. Pra indicar que o baú está dentro da porta, sempre vai ter uma luzinha ligada. Se a luz não estiver ligada, é que o baú não está aqui. Como vocês podem ver, tinha luz e o baú está aqui. Como eu acabei de pegar a recompensa, não vou ganhar nada. Então é basicamente esse o método de tu pegar solo o primeiro baú do Fint Krota. Como vocês podem ver, é extremamente simples. E nele, além de energia e fragmento radiante, tu pode encontrar armadura de classe, como a capa do caçador que eu mostrei pra vocês, e armas exóticas. Então é isso, gurizada. Se tu gostou do vídeo, deixa o teu gostei. Inscreva-se no canal para mais Destiny. Obrigado por ter assistido. E até a próxima, gordiões. Legendas por TIAGO ANDERSON